Por que tanta preguiça pra estudar o braço da guitarra? Oi, eu sou o Daniel Chermon e eu acho que é a guitarra pra todos de hoje. E aí, galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar de mais um áudio que eu recebi aqui, mas dessa vez eu não vou mostrar porque é um áudio bem longo, mas é o Fabiano de Jaboticabau. E ele me relatou o que aconteceu com ele, que ele viu o vídeo de ontem, e ele achou interessante a minha abordagem sobre o conhecimento do braço. E ele falou que ele estava há 11 meses fazendo aula numa escola de música e era uma coisa muitíssimo pouco abordada ali. E ele desistiu de continuar as aulas ali naquela escola, porque ele percebeu que a grande questão de entender a música e a guitarra é conhecer o braço. Então não adianta, gente, não tem saída. É uma coisa que eu já li aqui no meu material, que agora eu passei pra esse lado daqui, ficou mais fácil, que é uma frase do Aldi Meola, que está por aqui. Ele falou aqui, ó, aprendi a conhecer o braço da guitarra há muito tempo, praticando todas as escalas em todas as posições. É preciso aprender isso, não há como escapar. Aqui, ó, na sessão falando sobre solos. Então todo mundo quer solar, solar, todo mundo quer improvisar, todo mundo quer criar, enfim, fazer um monte de coisa, mas não pega a guitarra e aprende o braço. E é uma coisa tão simples, gente, só depende de deixar a preguiça de lado. Então o que acontece é o seguinte, ninguém, ninguém consegue vencer na vida ficando parado no mesmo lugar. Ou seja, ninguém vai conseguir entender a guitarra ficando com o dedo parado no mesmo lugar. Tem que movimentar o dedo. E, além de movimentar o dedo, tem que saber onde é que tu estás pisando. Então quando a gente procura um especialista em algo, é porque ele ficou estudando aquela coisa específica durante muito tempo da vida dele. Então, por exemplo, quando caiu o avião lá da Chapecoense, chamaram quem? Especialistas em aviação. Porque ele sabe exatamente, não, né, se o momento aqui aconteceu isso, aquilo, outro, o manche tal, o comando tal, não sei o que mais. É impressionante como ele sabe os detalhes das coisas. Então se tu queres te assemelhar aos grandes guitarristas, não tem como fugir do braço, gente. É impossível. Eu sempre dou um exemplo, né, nas minhas aulas. Então, eu tô... Opa, fez uma microfoninha aqui. Acabei de receber aqui um stomp box, né. Ó, tô testando aqui. Tô treinando esse negócio aqui pra fazer o ritmo aqui com o pé. É bem bacana. Enfim, é... Eu sempre cito exemplos nas minhas aulas que tu podes pegar qualquer acorde e distribuí-lo no braço inteiro, de forma simples. Vou pegar aqui um acorde como, por exemplo... Vamos lá, o... Vai, o... Sei lá. O dó meio diminuto. E esse acorde aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Senão vai estourar aqui na gravação. É... Então, o dó meio diminuto. Mas tudo bem. Pô, nossa, Daniel, mas é um acorde muito difícil e tal, não sei o que. Sim, tudo bem. Não é... A gente não tá acostumado, por exemplo, no rock, a usar acorde meio diminuto. Mas, se tu pegas o desenho desse acorde e descobre as notas desse acorde, que é dó, fá sustenido, si bemol e mi bemol, tu pegas essas notas uma por uma, pegas essas notas uma por uma e distribui no braço. Então, tu tens o dó distribui no braço. Depois eu faço o senido. Opa! E aqui. Depois eu tenho o si bemol. E, por último, o mi bemol. E agora eu vou tocar essas quatro notas. E agora eu vou tocar. E agora eu vou tocar. Sacou? Aqui eu fiz um solo, brincando. E percebam que eu consegui uma sonoridade diferente só pegando as notas no acorde de dó meio diminuto. Agora eu posso também buscar essas notas e formar acorde do jeito que eu quiser, sem pensar em desenho nenhum. Então, por exemplo, eu tenho o fá sustenido aqui. Eu tenho o dó aqui. Tenho o mi bemol aqui. E falta o si bemol. É o dó meio diminuto. Invertido, digamos assim. Eu posso fazer em qualquer lugar. Mi bemol, dó, fá sustenido. E vou pegar aqui o si bemol aqui em cima. Tá sacando? Que eu consigo adquirir um monte de coisa simplesmente com aquilo que eu já sei, gente. Se vocês pegam as notas do braço e largam a preguiça de lado, vocês vão conseguir tocar um monte de coisa. Então, larga a preguiça de lado. Começa 2017 sem preguiça, que vai te ajudar bastante. E aí? Me fala aí. Vocês gostaram do... do esqueminha aqui com o pé? E é isso aí, gente. Quem quiser aula via Skype, o contato tá aqui na descrição, o e-mail e o WhatsApp. E é isso aí, gente. Pra quem foi iniciante, você já sabe do curso de iniciante do GuiDar Pra Todos. Esse ano também pretendo lançar outros cursos. E é isso aí. Até amanhã. E é isso aí.